Embora a raça humana possa ser gabar por possuir o cérebro mais desenvolvido entre todas as espécies da terra no que diz respeito a força, tamanho e velocidade, todos nós perdemos feio. Além disso, alguns animais são tão venenosos que basta uma picada para matar dezenas de pessoas. Grande parte dos bichos possui algum tipo de sistema defensivo ou predatório. Algumas delas usam as presas para transmitir a toxina, enquanto outras a produzem a partir da pele. Portanto, é possível separar os assassinos passivos dos ativos. Deixando a teoria de lado, de qualquer forma, todos eles são muito perigosos e podem matar em pouco tempo qualquer pessoa. A seguir, você confere uma lista com os 10 animais mais venenosos do mundo. Peixe-balão ou baiacu. Não se deixe enganar pela carinha simpática desse peixe. Na verdade, ele é o segundo vertebrado mais venenoso do mundo. O primeiro é a rã dardo dourado, podendo ser encontrado em qualquer mar tropical do planeta. Apesar de conter toxinas o suficiente para matar até mesmo humanos, ele é servido como uma iguaria chamada fugu no Japão e buku na Coreia. Entretanto, o peixe produz uma morte rápida e violenta por asfixia. Tem que ser muito corajoso para provar esses pratos. A tetrotoxina presente na pele do animal é 100 vezes mais forte que o cianeto, podendo causar adormecimento da língua e dos lábios, desmaio, vômitos, aceleração cardíaca, dificuldades respiratórias e paralisia muscular. A maioria das fatalidades registradas por causa do peixe acontece no Japão. Portanto, apenas chefes especializados podem preparar o fugu. Rã dardo venenoso Essa espécie de rã é a mais colorida e a mais venenosa entre todos os vertebrados, sendo encontrada na América Central e do Sul. Para você ter uma ideia do poder do bichinho, seu veneno é capaz de matar até 20 humanos adultos e 20 mil ratos, bastando apenas 2 microgramas para pôr fim à sua vida rapidamente. Existem cerca de 100 tipos diferentes dessa rã, variando geralmente de cor e forma. Como já foi dito, a rã dardo dourado é a mais perigosa entre elas. A toxina do animal é adquirida por eles ao comerem uma grande variedade de insetos artropodes selvagens. Aranha, armadeira ou aranha de banana Se você pensava que as piores aranhas do mundo estavam na Austrália, está muito enganado. Nossa armadeira está listada no livro dos recordes como a mais perigosa do planeta. Diferente das demais, ela não tece uma teia bonitinha para apanhar comida. Na verdade, ela vai atrás da presa e ganha o alimento no braço, e é tão corajosa que não perdoa nem mesmo os humanos. Com apenas 100 microgramas da neurotoxina do aracnídeo, é possível matar um rato. Além disso, elas são perigosas por se alojarem em locais escondidos, dentro de casas, roupas, sapatos e carros. Todavia, elas são mais comuns na Amazônia e em cidades superpopulosas do Brasil. Um fato curioso é que além de causar dores intensas, o veneno da aranha de banana causa piapismo, um tipo de ereção intensa e desconfortável, que pode durar horas e causar impotência. Inlandia Taipan A Inlandia Taipan é a cobra mais venenosa do mundo, sendo encontrada principalmente na Austrália. Sua toxina é 200 vezes mais forte do que a de qualquer outra criatura de sua espécie. Com apenas uma picada, ela consegue matar até 100 humanos adultos. Apesar de ser perigosa, ela é muito tímida e costuma se esconder embaixo de pedras e em dunas de areia no deserto. Devido a sua natureza, não há registros de mortes causadas por ela. Todavia, tenha em mente que sua neurotoxina é capaz de acabar com você em menos de uma hora. Escorpião Dairstauk O Dairstauk é encontrado na África do Norte e no Oriente Médio. Ele é considerado o mais perigoso entre as criaturas de sua espécie, pois é muito agressivo e seu veneno pode matar uma pessoa ou até mesmo colocá-la em estágio de coma. Sua neurotoxina é um coquetel que causa dores intensas e insuportáveis, febre, convulsão, paralisia, coma e até mesmo a morte. Em geral, os Dairstauk possuem uma coloração amarela e podem chegar a até quase 13 centímetros. Por sorte, uma picada do bicho dificilmente põe fim à vida de um adulto. Entretanto, as crianças, os idosos e quem sofre de problemas do coração está entre o grupo mais suscetível. Peixe-pedra Esse peixe que mais parece uma rocha é uma das criaturas mais perigosas do mundo. Ele está presente principalmente na região dos Oceanos Pacífico e Índico. Seu veneno causa tanta dor que as vítimas preferem ter o membro infectado cortado fora do que ter que continuar sofrendo. Além disso, a toxina causa choques, paralisias e necrose do tecido afetado. Se não tratar, a pessoa atingida pelo peixe-pedra pode até morrer. O veneno do animal é armazenado em um tipo de espinho gosmento que protege seu corpo e afugenta os predadores. Em geral, eles não são violentos, mas devido a sua aparência, muitas pessoas acabam pisando nele e sendo afetadas. Caracol de Cone de Mármore Essa é uma espécie especial da família Conos, encontrada principalmente no Oceano Índico. Com apenas uma gotinha do veneno que a criatura injeta, é possível matar 20 adultos. Porém, ele costuma utilizar o artifício apenas para capturar suas presas. O peptídeo encontrado no cone de mármore causa dor e irritação intensa. Sem tratamento médicos imediatos, o veneno causa problemas graves de saúde. Atualmente, já foram registrados 30 falecimentos decorridos do contato com o caracol. Polvo de Anéis Azuis Esse pequeno polvo é o menor entre sua espécie, tendo aproximadamente 20 centímetros. Polvo de Anéis Azuis Entretanto, sua toxina é tão forte que pode matar 26 adultos em questão de minutos e não há nenhum tipo de antídoto. Sua coloração costuma ser amarela, mas ele altera para azul quando está no modo agressivo. Polvo de Anéis Azuis Encontrado principalmente no Japão e na Austrália, o polvo de Anéis Azuis conseguem produzir dois tipos de veneno que são expelidos pela saliva. Um deles é utilizado para pegar as presas e o outro é a tetradoxina, que funciona imediatamente causando fraqueza muscular, tontura, parada respiratória e morte. Cobra real Essa cobra é a mais longa do mundo entre as venenosas, sendo encontrada principalmente na Ásia. Sua toxina é tão forte que é capaz de matar um elefante africano em poucas horas. Diferente das outras, a cobra real consegue injetar 5 vezes mais toxina com uma única picada. Um animal dessa espécie com mais de 5 metros pode se levantar em uma altura de até aproximadamente 2 metros. Isso faz com que ela seja ainda mais perigosa e nociva. Embora seu veneno não seja tão donoso quanto o das outras cobras, ela consegue dizimar 20 humanos em uma tacada só, devido a grande quantidade aplicada durante o ataque. Água viva caixa australiana Essa simpática água viva é a criatura mais perigosa do mundo, sendo achada principalmente na região da Austrália e da Ásia. Estima-se que pelo menos 100 pessoas são mortas por ano devido a esse pequeno bicho assassino, atingindo assim a incrível marca de 5.567 falecimentos desde 1954. O veneno do animal atinge o coração, o sistema nervoso da vítima e as células da pele. O pior de tudo é que ele é tão doloroso que a vítima entra em choque, se afoga ou falece de parada cardíaca antes mesmo de sair da água. Os sobreviventes podem sofrer dores excruciantes durante dias após o contato com a água viva caixa australiana. Entretanto, infelizmente você tem chances quase nulas de resistir a um ataque dessa criatura, a não ser que seja tratado imediatamente. Após a picada, é preciso aplicar uma boa dose de vinagre durante pelo menos 30 segundos. Isso é curioso porque o líquido possui um tipo de ácido acético que desabilita a toxina que ainda não foi liberada na corrente sanguínea. Entretanto, ele não alivia a dor nem um pouco. E esses foram os 10 animais mais venenosos do mundo. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, aciona as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo postados aqui. Aproveitem, compartilhem esse vídeo também, combinado? Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho